Música Quem nos faz a pergunta hoje é a Cida, lá do fim social. Maria é meia-dianeira de todas as graças? Dona Cida, Maria é o canal de todas as graças. Se Jesus, que é a maior graça e é a salvação? Dona Cida, se olharmos pelo princípio da encarnação, Maria é a fonte de todas as graças porque ela gerou Jesus. Ela nos deu Jesus, trouxe Jesus como salvador. Agora, a graça, a bênção de Deus é o próprio Jesus Cristo que nos derrama sobre nós o Espírito Santo, a grande graça de Deus. Então, temos Maria como privilégio de graça de Deus, a maior intercessora, a maior advogada. A nossa vida espiritual com Maria tem muito mais força, muito mais sentido. Eu sou mariano, tenho Nossa Senhora, busco as graças em Nossa Senhora, mas não podemos radicalizar que Ele é a fonte de todas as graças. Deus é a fonte de todas as graças. É o nosso Pai, juntamente com o Filho, que derrama o Espírito Santo sobre a humanidade, toda a graça sobre a humanidade, da qual Maria participou como coautora, como intercessora, como advogada nossa e que é o caminho mais eficaz para se estar na graça de Deus.